Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Duz mais uma vez. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu estou acostumado, tá? Mas antes de eu começar, lembra, se inscreve no canal, nos acompanhe nas redes sociais, no Insta, no Face. E também não deixe de acompanhar o nosso podcast aí, esse semanal, o Papo de Eduz, que dá para acompanhar tanto ali pela Lodopédia ou pelo iTunes e Spotify. Os linkzinhos estão todos aí embaixo na descrição. Pessoal, hoje eu vim falar aqui, o Guerra fez um vídeo esses dias, o Top 5 Jogos Mais Difíceis Ele Conseguir. Eu vou fazer um pouquinho parecido, porque tem alguns jogos aqui que não são tão difíceis, mas eu vou te chamar de os Top 5 queridinhos da minha coleção, tá? Então eu vou falar de 5 jogos que eu considero bem queridos da minha coleção, e isso tem uma certa dificuldade de se conseguir também, foi um pouco difícil para mim. O primeiro deles, que é um jogo que não é tão difícil de conseguir, que é o Anacron, e esse monstro que está aqui, certo? O Anacron, ele é um eu, de basicamente a principal mecânica dele é a locação de trabalhadores, onde você tem que preparar os trabalhadores com os trajes. E a temática é a seguinte, ele tem uma questão de viagem no tempo, houve um acidente, caiu um acidente, não, caiu um meteoro na Terra, que liberou um metal que possibilitou a viagem no tempo. E aí o pessoal do futuro vem dizendo, vai dar problema de novo, vai cair outro meteoro, vocês têm que se preparar. E aí existem 4 raças, 4 nações, que estão trabalhando para se proteger desse próximo acidente. E aí quem, se for a melhor preparado no final do jogo, é o vencedor. E aí tem uma questão que tu pode usar a viagem no tempo, por exemplo, para conseguir recursos do futuro. Só que se tu não devolver isso até o final do jogo, tu vai ser penalizado por isso, porque tu está trazendo uma coisa do futuro e não está devolvendo. É bem legal, a mecânica é um joguinho um pouco mais complexo de regras, e é um monstro na mesa, como vocês podem ver pela caixa dele aqui, né? Mas é uma produção belíssima, magnífica. Ele não é tão difícil, o ruim dele é que ele é essa caixa enorme, então para trazer de fora é caro, né? Se tivesse frete, eu trouxe uma viagem dentro da mala, mas a boa notícia é que está vindo para o Brasil, né? A Grock já anunciou aí, então acredito que ano que vem, ou esse ano ainda, não sabemos quando, vai estar aí disponível nas lojas no Brasil. Vale a pena um jogão, né? Ele não vai ser um jogo barato, provavelmente, porque ele tem bastante componente. Mas é um jogo que vale a pena aí comprar, né? E há pouco também acabou, faz um mês e meio, acabou um Kickstarter de uma nova versão dele, uma Big Box, que vem uma expansão, vem tudo dentro, né? Eu não tenho a expansão, que eu espero que a Grock traga, ela não acrescenta nada no jogo, além de miniaturas, que são os trajezinhos para tu preparar os teus trabalhadores. Mas elas são lindas, e o jogo na mesa é para causa das miniaturas, eu nem sou tão fã de miniaturas, mas aquelas são maravilhosas. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou pegar essa expansão também, porque deixa o jogo muito bacana. E os componentes são muito bons, a arte também, então eu recomendo. Não é um jogo tão difícil, mas é, assim, um dos meus queridinhos da coleção aí, que eu tenho, cuido ele com muito carinho aqui, tá? Então, o Anachron, pessoal, a Locação de Trabalhadores aí, dê uma pesquisada, quem gosta, é um euro bem bacana, tá? O segundo jogo que eu vou falar aqui, tá aqui atrás, não é um jogo, na verdade, é uma expansão de um jogo, que é a expansão do Russian Railroads, tá? Uma delas, porque existem duas expansões para o Russian Railroads. Essa aqui, que é a American Railroads, e tem a German Railroads. Essa aqui eu consegui numa viagem também, até eu consegui uma para o Reis, né, ele já falou disso num podcast aí. O que que ela faz? Ela é uma expansão que vem, ela vem fechadinha, lacradinha, o que que vem nela? Vem alguns tokens aqui, que eu vou mostrar alguns, e vem novos boards para os jogadores. Quem não jogou sabe, esse aqui é o boa jogador, tá? Esse aqui, então, é da versão americana, que tem novos ícones e tudo mais. Falar rapidamente, uma coisa que é muito legal nessa expansão é o seguinte, tem esses íconezinhos aqui, ó, são uns avanços, como se fosse meio que um mercado de ações, alguma coisa assim. O que acontece? Sempre que tu ativar isso, tu vai adiantar teus tokens, os jogadores recebem esses tokenszinhos, aqui tá o amarelo e o azul, eles começam aqui embaixo. E aí, o que que acontece? O primeiro que subir, ele vai vir pra esquerda, né, a esquerda de quem olha aí pro tabuleiro, e ele vai escolher qual vai ser o bônus da linha. Existem oito tokenszinhos, que são esses tokenszinhos aqui, ó, tá? Que eles dão bônus, por exemplo, esse aqui avança um, o trilho preto, tem que dar cinco pontos de vitória. Então, repara que pode ter no máximo seis no jogo, só que são oito, então, todo jogo vai ser diferente. Tem alguns que se repetem, por exemplo, o avanço da indústria, tem dois, né? E o que acontece? Tu vai avançando, toda vez que tu avanças, tu é o primeiro, tu escolhe o bônus. Toda vez que alguém já tava, por exemplo, vamos dizer que o azul já tava aqui, o amarelo chegou, ele ganha o bônus também. E quando tu chega lá no fim, vamos dizer que eu cheguei na última linha, e se eu avançar mais uma vez, eu vou ganhar o bônus da linha e todos os bônus de baixo. Então, dá um super combo e tu aciona isso na ordem que tu quiser, mas não é tão fácil fazer isso, tá? Então, se tu conseguir fazer isso, tu vai ganhar todos os bônus em uma vez a mais. Então, é um combo. Dá uma dinâmica bem diferente no jogo, porque tu vai querer bônus que te interessem, não que interessem o teu adversário. Então, tem uma corrida ali, pra ver quem vai escolher o bônus e tudo mais, e tentar chegar aqui pra ganhar esses super bônus no fim, que faz bastante diferença. Tá? Então, ele vem com mais algumas coisinhas ali, que eu nem vou falar agora, mas tem outras mecânicas, o board muda bastante, tem pontuações diferentes também, né? E, então tá, é uma expansão bem pequenininha, ela vem, não é nem uma caixa, ela vem só selada aqui, com o manual, e esses quatro boards aqui. Então, esse aqui é outro também, já não é tão fácil de conseguir, a German Railroad é quase impossível, só consegue usada, bem cara, essa aqui não, essa aqui eu consegui numa loja, também não era cara, tá? Então, esses não são tão difíceis assim de conseguir. Esses três aqui, já são meus jogos difíceis de conseguir. Esse aqui é o La Boca, quem não conhece, o La Boca, eu te mostro pra vocês atrás, ó. O La Boca, ele é um jogo, assim, bem familiar, quase um part game, dá pra dizer, que é o seguinte, ele é baseado na La Boca, lá em Buenos Aires, que tem aqueles prédios coloridos, que são esses aqui, que estão aqui embaixo, ou aqui na capa, como vocês viram, né? O que acontece? Ele é um jogo competitivo, mas é cooperativo também, não sei bem como definir isso, semi-cooperativo, alguma coisa assim, por quê? Em duplas, os jogadores vão se alternando, jogando em duplas, tu vai jogar duas vezes com cada jogador, eles vão tentar construir um sólido, usando os blocos que tem no jogo, da maneira mais rápida possível. Esses blocos são prismas de base quadrangulada, eles são cubos, um prisma de altura 2, e um prisma de altura 3, dá pra dizer assim, e ainda tem um L, que é pra uma versão, que o jogo pode ter a versão simples, sem esse L, e a versão complicada com esse L. O que acontece? Se vocês olharem aqui na caixa, vai ter um timer, e vai ter uma carta, essa carta, ela mostra, quando tu encaixa, ela mostra os lados opostos de um sólido, então eu vou estar do lado da caixa, o meu colega vai estar do outro lado, e a gente vai ver o quê? Eu estou vendo um lado da carta, eu estou vendo o lado do sólido, ele está vendo o lado oposto, e a gente tem que conversar, e tentar montar esse sólido o mais rápido possível, usando todas as peças, não pode ter buraco, não pode ter uma peça em falsa, em cima da outra, e tem que fazer isso o mais rápido possível, dependendo do tempo, que é marcado pelo cronômetro, se ganha uma pontuação específica, quanto mais rápido, mais pontos. E aí no fim do jogo, quem tiver mais pontos é o vencedor, então é um jogo competitivo, mas quando você está jogando com o teu adversário ali, que é o teu colega, o teu colega, vocês vão trabalhar junto, para fazer isso o mais rápido possível. Eu gosto bastante, porque tem bastante coisa de geometria espacial aí, eu já fiz uma versão para deficientes visuais, usando MDF, onde eu troquei a cor por símbolos, fiz estrelas, quadrados, triângulos, que com o tato tu podia identificar também, jogar. E também fiz uma versão gigante, que eu vou usar para o pessoal lá no Instituto Federal, que ele, sei lá, eu não lembro agora, mas eu acho que tinha 25 ou 30 centímetros, a areça do coisa, então é uma coisa bem grande, está guardado lá, imprimi, escaneei as cartas, e imprimi folhas A4, que a gente já usou algumas vezes com os alunos lá. Então, esse aqui também, esse aqui eu ganhei, de um amigo meu, que foi o cara que, o Diego, o cara que me iniciou em alguns board games, ele trouxe para mim em uma viagem lá, porque eu nunca achei ele para vender, não sendo anodopédia, meio caro, e em loja mesmo, também nunca tinha visto. Então, ganhei ele de um amigo meu, Diego, valeu, está aqui, esse aqui é um dos meus queridinhos da coleção. Aqui, são dois jogos que eu adquiri recentemente, foi esse ano, numa viagem, que é, o primeiro deles é o Rococó. Jogão, pessoal, tá? Tá out of print há bastante tempo aí, é um euro, tá? É um euro muito elegante, tá? Só deixa eu confirmar uma coisa, que eu não quero falar besteira aqui. Eu acho que... Não. Esquece, tá? Então, é do Cramer esse aqui. Então, o GIGELONDS, é um euro, ele tem assim, deck building dentro, ele tem alocação, tem deck building, set collection, controle diária, tudo dentro do mesmo jogo, porque tu é um costureiro, e tu vai estar indo para um baile, ou tu vai fazer os trajes, ao estilo rococó, para esse baile, ou tu vai vender eles, ou tu vai alugar para o baile. E o que acontece? Tu vai comprando cartas, tu pode ir comprando cartas, que vão te dando habilidades, porque tem as cartas do ajudante, do costureiro, e do aprendiz. E tem cartas que tu pode fazer qualquer ação com eles, e tem cartas que tu não pode. Por exemplo, do aprendiz, tu pode fazer só algumas, né? Tu não vai poder costurar com a carta do aprendiz, por exemplo. E, ainda assim, as cartas dão alguns bônus embaixo, quando tu usa ela. Então, tu vai tentar conseguir aquelas cartas que dão os melhores bônus. E depois tu vai alocando aqui, tem os trajes, aí no fim do jogo, quem tiver a maior quantidade, ganha ponto por controle daquela área, que são, na verdade, os salões do baile. Tu vai comprando também, decoração do baile. Tem a fonte, que é um bônus bem importante, que no início do jogo, o pessoal tenta conseguir a maior quantidade de bônus possíveis aqui. Só que, detalhe, tu está jogando em quatro, só tem espaço para três. Então, um vai ficar de fora de uma das linhas, pelo menos. Se tu ficar de fora das duas linhas, isso vai ser muito ruim para ti, porque tu vai perder bastante bônus. É um jogo, não é um jogo difícil, mas é um jogo muito elegante, com as regras, ele flui bem, não é demorado. Então, é um baita jogão. Uma coisa interessante, eu comprei ele usado, umas pecinhas estavam estragadas, mandei e-mail para as editoras, e eles estão me mandando a reposição. É muito legal. Achei, mas esse é um jogo que está out of print. Tomara que um dia ele volte a ser reimpresso, porque vale muito esse jogo aqui. Recomendo que a gente tiver a chance de conhecer o Rococó. Esperamos que ele volte ao mercado em algum momento. E para terminar, o último dos meus queridinhos, é outro jogo que eu também consegui há pouco tempo. Até o meu está meio acabadinho aqui, eu peguei ele usado. Esses dois aqui, pessoal, peguei usado no ebay, e mandei entregar onde é que eu estava. Esse aqui é o Nome da Rosa, é um jogo do Feld, mas bem longe do estilo Feld, não é aquela salada de pons que ele faz, tudo mais, é um jogo bem mais leve também do que ele quer. E o meu está meio, o Guerra também eu consegui um, tu vê que o meu tem umas marcas aqui, de um código que eu consegui barato até no ebay. Mas o jogo dentro está perfeito, tá? Então o que é um deles? Esse aqui tem aquela coisa de dedução, de um pouquinho, porque no início do jogo, aqui atrás mostra o tabuleiro, cada um ganha uma carta de um monge, ele é baseado no livro, né, do Nome da Rosa. O que aconteceu? Está tendo assassinatos num monastério na Itália, e aí o William, que é um freio franciscano, é chamado para investigar e ele não usa muita lógica. Só que isso aqui acontece na época da Santa Inquisição, que tudo é atrelado a diabo, quando acontece alguma coisa ruim, as pessoas são queimadas e tudo mais. Então ele está tentando usar a lógica para desenvolver o ajudante dele, o Watson. Então o que acontece? No início do jogo, cada um vai ler uma carta de um dos monges, são seis monges, todos de cores diferentes, e aquilo ali é um personagem escondido, você não vai revelar para ninguém até o final do jogo. E aí o que acontece? Você vai jogando cartas que você vai movendo, só que você não move o teu monge, você pode mover qualquer monge, inclusive o teu e o dos outros, só que ninguém sabe. Só que quando você move o monge para o lugar do monastério e tem uma tarefa, isso diminui a suspeita dele. Se não tem tarefa, isso aí soma os valores das fichinhas que tem ali e aumenta a suspeita dele. E quando tem a tarefa que eu vou ler, tu recolhe essa fichinha para ti. E essa tarefa, essa suspeita, ela é resetada no final de todo dia, que é recontrolada por esse relógio, que é o número que tem na carta que tu joga. Existem só três tipos de carta. Ainda tem a carta do William e do Watson, que mexe direto aqui, e aqui na suspeita. Depois do fim do dia, isso aí vai virar pontos de evidência. Então tu vai se dar. E o jogo se dá em seis dias, se não me engano. Agora me fugiu o nome na cabeça, mas acho que são seis dias. E no final dos seis dias tem uma fase de acusação, porque durante o jogo tem as fases de revelação que tu vai mostrar uma fichinha de uma cor que tu não é. Então no fim do jogo, o pessoal vai ter certeza de três cores que tu não é. E aí todo mundo vai tentar acusar o outro para tentar adivinhar quem ele era. Toda vez que te acertam, tu vai ganhar mais pontos de evidência. Isso é ruim. Porque qual é o objetivo no final do jogo? É tu ter uma menor quantidade de pontos de evidência. Então esse aqui é um jogo assim, leve, divertido, tu mostra para qualquer um. E é muito bacana mesmo. É um jogo assim, esse de dedução é o meu preferido, porque tu tem que estar ali atento no que os outros estão fazendo. E é bem temático também a questão assim do assassinato. Então também é outro jogo aí dos meus queridinhos, esse aqui, daqueles que a gente não se desfaz da coleção. Também o Guerra tem ele, falou no vídeo, também estava nos top 5 difíceis dele conseguir. Certo pessoal, o vídeo eu não estou acostumado a fazer muito esses vídeos, o pessoal começou a perguntar para nós os nossos, então eu resolvi fazer aí o vídeo dos meus 5 queridinhos, senão digo que é mais difícil que o Anacrony, o Urushan e o American Braille Oats não são tão difíceis. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço pessoal! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto